nathalie nathalie tá fazendo o que hein oi doi tá tentando aprender a engatear é linda nathalie nathalie oi oi princesinha e samantha is the doctor a manta é médica ai linda e aí nathalie tá se preparando para dormir é you getting ready to go nai nai é princesa e aí ele daqui a pouco semana tô gravando ela que tava chorando e irmãzinha é ok ciao nathalie bye 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 nathalie nathalie vingera tassa maga ciao nathalie bye linda nai nai you 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 Você está vendo a foto? Você.